As montadoras estão buscando estreitar os laços com a imprensa automotiva em todo o país. Essa semana, quem esteve em Salvador foi assessor de imprensa para produtos da Renault do Brasil, Marcelo Consentino. Selma Moraes, lógico, foi lá conversar com ele. Ok, a Blitz do Bahia Motor está com o Marcelo Consentino. Ele é da assessoria de imprensa de produtos da Renault do Brasil. Marcelo, essa visita na Bahia tem um motivo especial? Tem um motivo especial, sim, que é me aproximar aqui dos jornalistas. E também a gente tem alguns lançamentos esse ano. E eu vim aqui também para conhecer mais da cidade e quem sabe até fazer um lançamento aqui local, regional. Então já boas notícias, mas começa essas boas notícias com o próprio resultado da Renault em 2015, que foi bastante positivo e um pensamento também muito bom para 2016. Sim, com certeza. Em 2015, a Renault alcançou uma participação de mercado recorde de 7,3%. Apesar de toda a crise, de todas as dificuldades do mercado, a Renault se saiu muito bem em 2015. Claro que fruto de investimento de anos, a gente renovou a gama de produtos, a gente apostou em design e o resultado veio no final do ano passado. A gente criou um novo segmento lançando a Oroch e o resultado veio no final do ano passado com um recorde de participação de mercado. E qual é o pensamento de vocês nessa relação mais próxima com a imprensa? O que vocês estão pensando? A imprensa é muito importante na vida de uma montadora. A gente quer se aproximar aqui do público do Nordeste, da Bahia em especial. É um público muito fiel. Aqui a gente sente que a Renault tem muito espaço ainda para crescer. Então essa vinda também é estratégica para a gente falar com vocês, que vocês acabam falando com o consumidor aqui local, que é um consumidor muito importante para a Renault hoje. Você está falando de novos lançamentos e que você também poderia escolher a Bahia, vocês poderiam escolher a Bahia para lançamento. Captur está nesse esquema aí? Bem, o Captur foi apresentado na Rússia no comecinho desse mês. É um carro que tem interesse para o Brasil. O Brasil é um país que a gente hoje, a Renault, não atua nesse segmento. É um segmento mais premium. Ele entraria acima do SUV Duster. Então pode ser. Há um interesse. E nós podemos ver de perto o Captur, já no Salão do Automóvel em São Paulo, agora em outubro. É possível. Não, mas quais são as grandes novidades que a Renault tem para o Salão do Automóvel, já que nós estamos falando nele? O Salão do Automóvel a gente vê bastante forte. A gente tem algumas novidades bem interessantes. Por enquanto, eu não posso adiantar o que vai ter lá para vocês oficialmente, mas podem confiar que o stand da Renault vai ter pelo menos três novidades impactantes. Alguma novidade com relação também à própria Oroch, já que foi o grande sucesso da Renault em 2015? Bem, a Oroch a gente visa aumentar a gama de versões dela. Talvez com uma série ilimitada. É um produto muito forte. A Oroch, ela criou um novo segmento. Ela entrou entre as picapes pequenas e as picapes grandes. Ela tem versatilidade, espaço interno, robustez. São atributos muito fortes. As vendas estão indo muito bem. Então, certamente é um produto que a gente pensa com carinho para levar para o Salão do Automóvel com alguma atualização. A chegada de um adversário à altura está mexendo muito com a Renault? Um adversário é sempre bom. Esse é um segmento novo que a gente criou, que a Dancer Oroch criou. E é um segmento que tem espaço para todo mundo. Interessante. Então, a Bahia agradece. E vamos ficar na expectativa de que vocês tragam realmente o lançamento da Capitu para aqui. Quem sabe? É uma possibilidade. E aí E aí E aí Vamos lá.